E hoje, na terceira reportagem da série especial sobre os 100 dias do governo Lula, vamos mostrar as ações de cidadania. Assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. É o tempo da união e da reconstrução. Essa reunião é uma reunião para a gente estabelecer uma nova relação entre os entes federados desse país. Nosso trabalho finalmente está sendo reconhecido e poderemos continuar sonhando com um futuro próspero para nós, estudantes e pesquisadores. Fui contemplada na minha casa, minha vida. Graças a Deus, você pode bater no peito e dizer que eu tenho minha casa própria. E, além do mais, estou pertinho da minha família, que é o melhor, né? O povo brasileiro vai voltar a tomar café, a almoçar, a jantar, a morar, a estudar, a trabalhar, a ter acesso às coisas que todo mundo tem direito de ter. Taças ao Bolsa Família, passamos a comer o pão todos os dias antes de ir para a escola. Juntos, novamente, com o presidente Lula, vamos tirar o Brasil do mapa da fome. Tem que tomar, todo mundo tem que tomar, da manja dos idosos. Vacina é vida, vacina é SUS, vamos proteger nossas vidas. Esse movimento que tem que ser do governo federal, dos governos estaduais, municipais, de toda a sociedade, é o movimento em defesa da vida. Na reportagem especial de amanhã sobre os 100 dias de governo, você vai ver o que está sendo feito para ampliar as relações diplomáticas do Brasil com o mundo.